Olá a todos, bem-vindos à Caixa Fazenda. Hoje, vamos explorar um tema intrigante e intenso. O controle da população de lobos nos S.I.P.A.W. Os ferozes e os lobos estão causando problemas significativos à indústria pecuária. Querem testemunhar essa cena espetacular? Vamos mergulhar nisso agora. A caça aos lobos no Texas tornou-se um método popular para controlar seus números, proteger o gado e equilibrar o ecossistema. Meu Deus! O eco do tiro, o animal cai, o sangue se espalha pela neve branca. Este é apenas um dos 20 momentos espetaculares das brutais caçadas de lobos na América. Todos os anos, 2.500 cabeças de gado são atacadas por lobos, ameaçando a subsistência dos fazendeiros. Mas agora 250 lobos foram eliminados, reduzindo sua população em 15%. Aqui, fazendeiros e caçadores tipicamente usam rifles de grande calibre, como o 243 Winchester ou o 30-06 Springfield, para caçar lobos. A temporada oficial de caça aos lobos no Texas vai de outubro a fevereiro do ano seguinte, focando principalmente nas vastas pradarias das partes oeste e noroeste do estado, assim como nas florestas que fazem fronteira com Oklahoma e Novo México. A temporada oficial de caça aos lobos no Texas vai de outubro a fevereiro do ano seguinte, a temporada oficial de caça aos lobos no Texas vai de outubro a fevereiro do ano seguinte, A caça geralmente começa no início da manhã ou no final da tarde, quando os lobos estão mais ativos. A caça ao lobo tornou-se uma medida essencial para controlar a população e proteger o gado dos fazendeiros americanos. Os caçadores frequentemente usam rifles de longo alcance para abater os lobos a uma distância segura. A caça ao lobo tornou-se um carro. A caça ao lobo tornou-se um carro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pontaria é crucial para uma caça ao lobo eficaz e humana. Os caçadores profissionais geralmente miram no ombro ou no peito do lobo, onde estão os órgãos vitais, para matar o animal rapidamente e minimizar sua dor. Com o rifle 243 Winchester, os caçadores podem disparar com precisão, a distâncias de até 400 metros, em boas condições climáticas. No entanto, a maioria dos alvos são abatidos a distâncias entre 150 e 200 metros, para garantir a máxima precisão. Os caçadores devem calcular a queda da bala com base na distância, e ajustar sua mira de acordo. As habilidades no controle da respiração e no puxar suave do gatilho, também são vitais para evitar mover a arma e garantir a precisão. As pervas, os caçadores têm um количество do atalho, mas debeltos terras,ações de afric croco, muito熟紙 e animais. Muitos caçadores usam bastões de tiro ou suportes para armas para aumentar a estabilidade ao mirar. Os caçadores podem dominar as regras de segurança ao usar armas de fogo e sempre garantir a identificação do alvo antes de disparar para evitar acidentes infelizes. O que é isso? A caça deve continuar como meio de controlar a população de lobos? Ou devemos buscar soluções mais humanas para esse problema? Compartilhe os pensamentos nos comentários abaixo do vídeo. Segundo estatísticas do Departamento de Colômbia da Selvagem do Texas, estima-se que 3.200 lobos foram caçados em todo o estado durante a temporada de caça de 2023-2024. Esse número representa um aumento de 15% em relação à temporada de caça anterior, refletindo o crescimento da população de lobos na área. Notavelmente, 70% dos lobos caçados foram registrados em 5 condados ocidentais do Texas, onde a densidade de lobos é mais alta. A caça noturna de lobos tornou-se um método popular para controlar as populações de lobos em muitos estados do Seewa. Essa atividade normalmente ocorre em muitos campos, onde os lobos frequentemente aparecem para caçar ou se mover em criares. O momento ideal para a caça noturna de lobos geralmente começa ao anoitecer, que dura até a meia-noite, quando os lobos estão mais ativos na busca por comida e movendo-se sob a cobertura da escuridão. Muitos caçadores também usam roupas de camuflagem e dispositivos sonoros para atrair os lobos. No entanto, quando enfrentam um lobo atacando, os caçadores devem permanecer calmos e mirar com precisão. Para caçar lobos à noite de forma eficaz, os caçadores usam várias ferramentas e técnicas especializadas. Binóculos e incontentos são dispositivos essenciais, permitindo que os caçadores observem os lobos no escuro à distância. Esses binóculos podem detectar assinaturas de calor a até mil metros de distância. Se você gostou deste vídeo, comente Nego A2. Rifles equipados com miras térmicas ou divisão noturna ajudam os caçadores a mirar com precisão em condições de pouca luz. Muitos caçadores também usam chamadores eletrônicos para imitar sons de presas, para atrair os lobos para mais perto. Cerca de 65% dos caçadores noturnos de lobos usam esse método, afirmando que ele aumenta a eficiência da caça em até 40%. A avUnis Dados do Departamento Federal de Gestão da Vida Selvagem Mostram que em 2023, cerca de 12 mil lobos foram caçados em todo o país Com 45% deles caçados à noite Em Idaho, onde as políticas de caça ao lobo são mais relaxadas O número de robos à noite aumentou 30% em relação ao ano anterior Embora a caça aos lobos seja controlada, ainda é considerada necessária Para manter o equilíbrio ecológico e proteger o gado local Um estudo de 2022 mostrou que o controle da população de lobos Ajudou a reduzir os danos ao gado no Texas em 30% O equivalente a cerca de 200 milhões de dólares anualmente No entanto Conservacionistas continuam a pedir métodos de gestão de lobos mais humanos Para garantir um equilíbrio entre as necessidades humanas E a conservação da biodiversidade Você apoia a caça para controlar a população de lobos? Comente trava 3 Se concorda Rágua 4 se acha que este é um método cruel Em seguida, vamos para a Flórida Ver como os fazendeiros estão lidando com milhões de ursos Invadindo a agricultura O urso negro norte-americano Com uma população estimada em mais de 300 mil Tornou-se uma ameaça crescente Para a agricultura Em muitos estados dos Issemiahewa Esses gigantescos animais Que podem pesar até 600 libras Causam 30 milhões de dólares Em danos anualmente Às fazendas e pomares Diante dessa ameaça Fazendeiros e caçadores Têm recorrido a medidas de caça O processo de caça geralmente começa no outono Quando os ursos negros buscam ativamente por comida Para se preparar para o inverno Os caçadores geralmente se dirigem a florestas densas Em estados como Maine, Pensilvânia e Michigan Para caçar ursos negros Eles se concentram em áreas com sinais de ursos Como pegadas Arranhões em árvores Ou perto de fontes de alimento Como árvores frutíferas Os caçadores podem usar estandes de árvores Para obter uma melhor visão E evitar serem detectados pelos ursos Alguns caçadores também usam iscas Para atrair os ursos para mais perto A temporada de caça Geralmente vai de setembro a novembro Dependendo das regulamentações estaduais As habilidades dos caçadores ao lidar com ursos negros Incluem paciência e tiro preciso Os caçadores precisam saber como mirar nos pontos fracos dos ursos Como o ombro ou o peito Para garantir eficácia e humanidade Eles também devem sempre estar vigilantes E manter uma distância segura dos ursos enquanto caçam Se você achou este vídeo cheio de informações úteis e interessantes Deixe um comentário Ao caçar ursos negros no ZEU Fazendeiros e caçadores devem cumprir muitas regulamentações rigorosas Eles precisam ter uma licença de caça válida Emitida pela Agência Estadual de Gestão da Vida Selvagem Os caçadores devem relatar seus resultados de caça E levar a carcaça do urso a um posto de verificação para a amostragem biológica Seguir essas regulamentações Ajuda a garantir a sustentabilidade da população de ursos negros De acordo com dados da Associação Norte-Americana de Caça e Conservação da Vida Selvagem Cerca de 40 mil ursos negros são caçados anualmente nos Estados Unidos Em alguns estados como Pensilvânia O número de licenças de caça ao urso negro emitidas Pode chegar a 170 mil a cada temporada No entanto, a taxa de sucesso geralmente varia de 2% a 4% Indicando a dificuldade dessa atividade A taxa de sucesso geralmente varia de 2% a 15 min La taxa de sucesso geralmente varia de 200 mil ursos De uma taxa de sucesso geralmente varia de 200 mil ursos Talvez o outro lugar Ah, é isso que você quer ter essa atividade Um nível muito maior Se sua é uma taxa complexidade É uma taxa de sucesso De uma taxa de sucesso geral E uma taxa complexa Alça-Leira Então, o que você acha que se der Nação Ataque pode serодарia As fazendas na zona rural dos Estados Unidos estão enfrentando um desafio crescente. Ursos negros invadindo terras agrícolas. Estima-se que haja cerca de 30 mil incidentes relatados de ursos negros causando danos às fazendas anualmente. Um caso típico ocorreu em uma fazenda no leste dos Estados Unidos, onde quase 50 acres de milho pronto para a colheita foram destruídos em apenas 72 horas. O dano estimado chega a quase 60 mil reais, incluindo custos com sementes, fertilizantes, mão de obra e lucros esperados. O dono da fazenda relatou que a destruição aconteceu rapidamente e de forma inesperada. Apesar de tentar proteger as plantações com uma cerca elétrica de 1,80 metros de altura, os ursos ainda encontraram uma maneira de passar. Câmeras de segurança registraram mais de 20 ocorrências de atividade de ursos negros na área em apenas uma noite, demonstrando sua inteligência e destreza em encontrar fontes de alimento. Os ursos negros da América do Norte, com seu grande porte e flexibilidade, são um dos animais mais destrutivos para os milharais. Um urso adulto pode pesar entre 300 e 350 libras, equivalente ao peso de uma pequena vaca. A medida que se movem pelos milharais em busca de comida, seu peso facilmente quebra as plantas de milho, criando grandes áreas danificadas em formas circulares ou ovais. Se você achou este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. Estudos recentes usando tecnologia de drones forneceram uma visão geral da extensão dos danos. Imagens aéreas mostram claramente manchas de milho esmagado, formando formas complexas quando vistas de cima. Isso não só afeta a produção das colheitas, mas também causa perdas econômicas significativas para os agricultores, especialmente com a presença de famílias de ursos, muitas vezes incluindo uma ursa-mãe e dois a três filhotes. A extensão dos danos pode aumentar significativamente quando vários ursos aparecem simultaneamente em uma área, não só causando mais danos, mas também levantando preocupações de segurança para a comunidade local. Diante do crescente dano causado pelos ursos negros, alguns agricultores recorreram a medidas de controle populacional dos ursos, incluindo a caça controlada. Em alguns estados do oeste, a caça ao urso negro tornou-se uma atividade estritamente controlada, combinando a proteção agrícola com propósitos de ecoturismo. O processo de caça aos ursos negros exige considerável paciência e habilidade. Especialistas estimam que uma típica caçada ao urso possa durar de três a dez dias, dependendo do terreno e das condições climáticas. Você gosta da qualidade das imagens e do som deste vídeo? Por favor, deixe seu feedback. Por favor, deixe seu feedback. Os caçadores muitas vezes precisam pesquisar minuciosamente grandes áreas, incluindo vales e picos de altas montanhas, para encontrar rastros de ursos. O terreno diversificado nas áreas de caça, desde planícies de fácil acesso, até florestas densas e penhascos íngremes, representa um desafio significativo, exigindo não apenas habilidades de caça, mas também habilidades de sobrevivência na selva. O terreno diversificado nas áreas de caça e penhascos íngremes e penhascos íngremes e penhascos íngremes e penhascos íngremes. O terreno diversificado nas áreas de caça e penhascos íngremes e penhascos íngremes e penhascos íngremes e penhascos íngremes. A caça ao urso negro no oeste dos Estados Unidos é geralmente rigorosamente regulamentada, com calendários de caça que podem mudar anualmente, dependendo de fatores ecológicos e de manejo da vida selvagem. As agências de manejo da vida selvagem em cada estado frequentemente publicam calendários de caça oficiais em seus sites e recomendam que os caçadores atualizem regularmente suas informações. A caça de arregula – baixos e penhascos íngremes e penhascos íngremes e penhascos íngremes, Normalmente, a temporada de caça ao urso negro nessa área é dividida em duas fases principais, primavera e outono. A temporada de caça na primavera geralmente começa no final do inverno ou início da primavera, quando os ursos se tornam ativos novamente após a hibernação. A temporada de caça no outono geralmente ocorre no final do verão ou início do outono, quando os ursos estão ativamente forrageando para se preparar para o próximo inverno. A temporada de caça no outono geralmente, Cada fase de caça geralmente dura de algumas semanas a um mês, dependendo das regulamentações estaduais e do status populacional dos ursos na área. O que você acha deste tópico? Por favor, deixe um comentário para que o canal Caixa Fazenda saiba. O que você acha deste tópico? Cada fase de caça geralmente dura de algumas semanas a um mês, dependendo das regulamentações estaduais e do status populacional dos ursos na área. O que você acha deste tópico? Por favor, deixe um comentário para que o canal Caixa Fazenda saiba. O que você acha deste tópico? De acordo com estatísticas recentes das agências de manejo da vida selvagem, o número de ursos negros permitidos para caça a cada temporada, geralmente varia de 700 a 1.300, dependendo do status populacional e dos fatores ambientais. Ainda não, por favor, deixe um comentário para que o canal Caixa Fazenda saiba. Por exemplo, em um estado ocidental famoso pela caça de ursos, relatórios recentes mostram que cerca de mil mil ursos negros são caçados em uma temporada, com quase metade deles caçados com rifles. As licenças de caça são cuidadosamente emitidas com áreas de caça especificamente designadas, frequentemente focando em áreas montanhosas e florestadas nas regiões centrais do estado. Ainda não, por favor, deixe um comentário. A caça ao urso negro exige que os participantes sejam extremamente cautelosos com sua segurança. Os ursos negros podem ser muito agressivos e os caçadores podem estar em perigo se se aproximarem demais deles. Ao longo da caçada, rastrear sinais de ursos desempenha um papel crucial. Ainda não, por favor, deixe um comentário. Um estudo recente sobre o comportamento dos ursos negros mostra que, em média, um urso adulto pode deixar cerca de 5 a 7 marcas de fezes em uma área de 250 acres por dia. Caçadores experientes podem normalmente detectar e analisar cerca de 60 a 70% desses sinais, incluindo marcas de fezes, marcas de garras em árvores e pegadas. As técnicas de caça ao urso negro exigem uma combinação de habilidades de observação a longa distância e precisão na aproximação para garantir segurança e eficácia. Os caçadores tentarão se aproximar do alvo dentro de 50 a 80 jardas antes de disparar. Qual parte do vídeo você acha mais interessante? A preparação minuciosa é um fator crucial para o sucesso na caça de ursos. Uma das decisões mais importantes é a seleção da arma apropriada. Os rifles preferidos devem atender a dois critérios principais. Capacidade de disparo de longa distância e potência suficiente para derrubar um urso adulto. Capacidade de disparo de longa distância. Uma caçada típica de urso pode durar de 3 a 7 dias, dependendo do terreno e das condições climáticas. Os caçadores precisam estar totalmente equipados com suprimentos, incluindo comida, água e equipamentos especializados. Fones de ouvido com cancelamento de ruído podem melhorar a detenção de sons de animais em até 30%, enquanto reduzem o risco de danos auditivos causados por disparos em até 95%. Ainda não tem que preocupação. Ainda não tem com licença. Ainda não tem que preocupar o risco de danos hábitos en cada causa. Ainda de risco de danos hábitos em até 30%, porque adevemos em trutas em cada sete, cada sete de avidões demontes��adas. Ainda não tem que preocupar. O��는 das telé que ocupa num равно levar em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.